Salve galera, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no Youtube galera. Bom, nesse vídeo eu vim ensinar a vocês a como desbanir sua conta no FreeFresh, que foi banida permanentemente. Mas antes, se for novo, já vá deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo para seu amigo que levou o bom para ajudar nós. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. De acordo com o suporte da Garena, hoje é dia 16 de janeiro de 2023, a data que esse vídeo está sendo gravado, existe 3 tipos de suspensão no FreeFresh. A suspensão permanente, a suspensão temporária, que essa suspensão depois de alguns dias sua conta será desbanida. E também existe essa suspensão para o chargeback. No caso, essa suspensão para o chargeback é a suspensão por reembolso indevido na sua conta. Essa suspensão, para você tirar ela, você vai ter que pagar os valores dos diamantes que foram reembolsados na sua conta. Por exemplo, você reembolsou 5 mil diamantes, você vai ter que pagar os 5 mil diamantes para sua conta ser desbanida. E para você desbanir a sua conta que foi banida permanentemente, o único jeito que existe para você tentar desbanir é entrando em contato com o suporte da Garena. Não existe outro jeito para você tentar desbanir a sua conta sem ser pelo suporte da Garena, mas faça isso na maneira correta, assim como vou ensinar neste vídeo. Você entrar no suporte da Garena, você vai cair nesta página aqui. Aqui, você vai ter que escolher um assunto. Bom, escolha o último assunto que está nesta página aqui. Receba uma mensagem. Detectamos ações impróprias nesta conta, que violam nossos termos de serviço. Esta conta foi suspensa. Selecione ela, não selecione as outras. Interesse de e-mail. Coloque o endereço de e-mail válido, que você use e que tenha acesso, que é por lá que eles vão entrar em contato com vocês. Assunto Pode Minha conta foi suspensa no prefério. Você descendo um pouco mais para baixo, você vai achar esta página aqui. Número do ID Você vai colocar o número do ID da sua conta que foi banida. Aqui é o link do jogo. Se por acaso o link tiver bastante símbolos, essas coisas assim, não precisa colocar. Coloque só o link que dá para ler mesmo. O mais importante é o ID. Aqui é o tempo de suspensão. Coloque por quanto tempo a sua conta foi suspensa. Aqui é a data do ocorrido. Coloque qual o dia que a sua conta foi suspensa. Se por acaso você não saber o dia, coloque o dia que você está enviando este e-mail para a galena. Aqui na descrição. Não coloque tipo assim. Minha conta foi banida. Minha conta foi suspensa. Quero que vocês desbanem ela. Não. Você vai colocar uma mensagem tipo essa que eu vou deixar do lado para vocês. Por que botar essa mensagem? Bom, você vai ter que botar uma mensagem assim para correr risco de uma pessoa real responder vocês. Se você colocar qualquer mensagem, tipo minha conta foi banida, quero ela de volta, alguma coisa assim. Vai correr risco de um boot responder vocês. Então, coloque uma mensagem parecida com essa para ser uma pessoa real para responder vocês. Vou até deixar aí do lado essa mensagem. Se você quiser mandar igual ou fazer parecido, está aí do lado. E por último, aqui em anexo, se você quiser enviar um aprovante de compra de sua conta, ou um brinde dentro da sua conta, é bom. E aqui embaixo, verifique se você respondeu todas as informações corretas. No caso, eu não respondi porque eu estou só gravando, mas você responde aí corretamente. E o que quer enviar? Aí depois é só esperar o suporte da galena responder vocês. E bom, esse é o único método para você tentar desbanir sua conta do Frateri, falando com o suporte da galena. Eles demoram até 3 dias para responder vocês. E no mais, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu funcione com vocês. E comente aí se funcionou com vocês. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.